Estavam avançados em relação a gente? Enfim, como foi essa mudança? Ou eles nem eram tão avançados assim? Não, os Estados Unidos sempre foi. Eu lembro... Eu fui pra lá, eu acho que eu tinha 19 anos, né? E eu lembro de ir pro parque, assim, nas férias das crianças, que os pais começam a buscar um lugar pra desovar as crianças nas férias. Fazer algum esporte pra bater na faculdade. E sempre tinha os camps, né? E aí tinha... Quase nunca não tinha menino no futebol. E aí falaram, não, vai fazer futebol. E eu escutava, não, futebol é coisa de menina. E aqui não, era totalmente inverso. E lá era, assim, totalmente diferente. O marketing lá é absurdo. A organização, a rouparia, a quantidade de roupa. Era totalmente diferente da realidade daqui na época. Era profissional, era como se fosse a equipe masculina aqui. Tinha público no estádio. Exatamente, sim, lotava. Eu lembro do San Diego Spirits. A família comprava a temporada toda. Pode crer. Toda temporada comprava os tickets. E eles tinham isso de... Eu, quando fui pra lá, fui morar com uma família que comprava os tickets... Que da hora! Da temporada inteira. Então, eles tinham... Tem essa cultura, né? É inimaginável aqui. Você vai pegar... Vai vir alguém, sei lá, da onde. Você não conhece, vai por dentro da sua casa. E lá eles tinham isso. E totalmente diferente. Tinha público, vestiário, organização, você fazer campings. Eu lembro de ter corrido dois quilômetros na maratona de bosta. Eu odeio correr. Mas tem que correr. Tem que correr, senão você não recebe. Falei, ah, então eu vou correr. Então tinha corrido. Corri! E eu detestava, detesto correr. Caraca. E futebol você só corre. Mas com a bola é diferente, você nem percebe. Eu falo isso sobre exercício, né? Tipo, a falta do objetivo, claro, que é fazer gol, fazer sexta, fazer ponto. Minha cabeça, eu vou na academia, eu falo... Deixa um pouco monótono. Eu não vou fazer nada? Eu vou só ficar aqui? Eu vou correr, eu vou sair correndo daqui, vou até lá e volto? Não, não vou não. Eu quero o contato e fazer gol, meu. Eu vou correr, eu vou correr.